Eu tava louco pra te ver, eu não sabia o que ia acontecer Eu tava louco pra te ver, não tava pronto pra te ter não Eu tava tentando... Só tava de qualidade, só tava de qualidade Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, e o que vai escorrer, sangue Aquele pique, aquele pique, aquele pique, aquele pique, aquele pique Aí na moral, caixa baixa eu tô rimando com você Mas a caixa baixa veio lá da CDD Enquanto eu faço hip hop de improvisação Então escolhe, tu quer rimar no pé ou na mão? Por aqui, tranquilo, cê vai vendo que na rima é sem vacilo Por aqui, meu mano, eu tô hoje debaixo do terreno Pode me chamar de dia, mas tô longe de ser pequeno Porra, quando eu tô te dando porrada Cê vai vendo que eu vou mandando só de improvisada Na moral, em cima do beat, vai que flutua Mas quem foi que falou que essa boca é sua, né não? Quando eu vou rimando, pego as palavras por aqui, eu tô rimando Pego as palavras por aqui, meu mano, faço rap com o Kras Que cara é essa? Fazendo react? CDD, desculpe o pé ou na mão CDD, saudade de batalha com música é bom Aí, cê é carioca, tá ligado no caminho Só nome, né? Cê é pequeno, tigano, dadinho Aí, velho, chacota Isso é clichê quando vem de carioca Aí, cê tá ligado, agora eu vou te bater Parei pôr abacaxiou, só corre esse JP Aí, velho, meu irmão A mulher é muito louco, caixa, cê corre perigo Posso tá louco de vinho, cê tá ligado, papo torto O sóbrio vê o corpo de uns louco É papo diferenciado, eu sou sóbrio sã Porque eu te bato e sou fã de Mr. Satã Eu sou pique, cê toca na mão e cê é o capato Só que perdendo a rima ainda fica no vácuo E aí, vamos animar a família Barulho com essa batalha aí, tio E aí, família, cê não vira as rimas do primeiro round Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Spike faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos Por caixa abaixa Caixa abaixa, 1 a 0 E tudo que vai Volta Solta o vídeo Vamos puxar o primeiro grito da cultura E o segundo grito do caldeirão Vamos sentir essa porra, família Que o bagulho vai ser chave, certo? E aí, e aí E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura RIP, ROPE, ROPE Essa cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí O bagulho é o meu também nasce lá e eu sou ligeiro Só que eu sou maloca e cê é fã de Gabriel Monteiro Cê tá tirando, vai perder Não proceder, sinceramente, pequeno, vou te bater Seu vulgo é Spike, aqui cê faz feio Olha, eu sou um ciclope, a dozão é vermelho Tá ligado, parceirão, vai ser sem desmerecer Só se o copo azul vermelho, só me para o dopre Tá ligado, cê apoia, molecão Miga, moleque, é moço, é dez anos de pura improvisação Te mando pro caixão, cê não caixa Porque é o tamanho dessas areia, mas cê é faixa de casa Trinta segundos é pouco, o que eu tenho pra te falar E trinta segundos é muito, pode matar E aí, eu fã do Gabriel Monteiro, ele rói unha Se eu falar de mim, vai você amofando da punha Você vai vendo que hoje eu tô debaixo do sereno Eu fiquei no vácuo aí, seu animal É que meu rap é de outro planeta, ele veio pra ser espacial É que no outro do hip-hop eu dou show Casaco da vacaxi, é que eu não tenho pineapple Vua, vua, vua! Vua, vua, vua! Vua, vua, vua! Cê sabe como é, cê bebe um supo da unha Eu briso na sua cara, pô meu pé e sai o vinho Cê para de cantinho, cê é muito fraco Eu acho que cê é cover da MC Livinho Tem zero, tem zero! Tem zero, tem zero! Aê, Spike começa, Caixa Baixa responde A primeira fase é duas rimas, três vezes, firmeza família, e é isso mesmo. E quem quer terceiro round, grita sangue, 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 sangue. Mas tranquilão meu mano, eu rimo aqui sem medo, lá no Rio ambulante é camelô e eu ando de camelo. Por aqui bosta que você é um idiota, cê nasceu no Rio de Janeiro e morre em SP. Eu sou camelo, vai tomar no cucuzão, sou camelo, só toma o água e você não. Aí cê tá levado pau, no cu semilíça, dá cunha aí seu pau no caso polícia. Tá na moral que eu vou fazendo rap aqui improvisada, cê é água mineral, eu sou o mineral da água. Cê tá ligado, nesse seu mar de emo que cê vai morrer afogado Cê tá ligado, vai morrer afogado, eu não me arraso Se é água que eu bebo, é pra barriga, eu depois barro Aí cê tá ligado, cago por esse pé Cê tá ligado, eu vou te bater sem desmerecer É sério, por aqui o cara me chamou de urina Logo o MC que é muito fraco e não mandou nenhuma rima Enquanto eu faço rap por aqui que eu sou spike Tá gravando eu amassando o Paulista na live? Passando o SP na live, eu sou ligeiro E os vídeos do JP amassando o Rio de Janeiro inteiro Aí, aí, tem mais um No começo da rima ele falou que eu era fã do MC Livinho Não há postura, só o modelo, olha o bigodinho Corre aí família, cês ouviram as rimas, certo? Terceiro round de monstro, os moleque é cabuloso pra caralho Barulho pros moleque aí família É pra gente pedir também, tá ligado? Já pode pegar esse costume que aqui o bagulho Os moleque já terminam arregaçando mesmo Que os moleque é monstro E aí família, por ordem de rima Votação sincera e consciente Aê, quem gostou das rimas do spike faz muito barulho Gente, barulhos, barulhos pro caixa abaixa Spike, mas... Tchau 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 Tchau